Todos vocês, fiquem longe! Tá me ouvindo? Aquela bruxinha tá mexendo com a sua mente. Você é mais forte do que ela, é mais esperto do que ela. Você é Bruce Banner. Tudo bem, não vou falar Bruce e fracote. Então, tá. Pelas costas. Golpe sujo, Banner. Dá uma mãozinha, Verônica. Dorme, dorme, dorme. Ok, vamos tirar você da cidade. Não, cara, por aí não. Qual é, Bruce? Colabora comigo. Desce, desce. Todo mundo pra fora. Desce, desculpa aí. Desculpa aí. Muitos danos. Tá, entendi tudo. Dá uma ideia. Será que dá tempo de comprar esse prédio? Desculpa aí, Alan. Olha! Não, não, não! Vô, 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 vô! Vá! 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 Vá!